E aí meus amigos, mais um vídeo né, eu tinha que registrar esse dia né, porque é muito importante pra mim, foi uma conquista muito grande, uma dificuldade muito grande, eu lembro até hoje, no dia que eu postei o primeiro vídeo nesse canal, né, de jogos, porque antes eu postava música, e falou, por que você não faz de Play 4, tá fazendo de Play 2? Eu falei, por que eu só tenho Play 2 né, e ficava muito isso, sempre ficou muito isso né, tanto pra algumas pessoas, tanto na minha cabeça, porque isso acaba ficando na cabeça também, querendo ou não fica, tem pessoa que fala, ah não fica não, mas fica né, porque você começa a pensar, poxa, por que eu não posso ter só um console né, ou duas gerações a mais né, uma geração a mais, outra geração a mais né. Porque não é fácil né, cada um tem sua caminhada aí né, e cada um tem suas condições financeiras né, e realmente não dava pra mentir né, até falo que isso que é zoado no mundo gamer né, falei no outro vídeo, porque o gamer ele quer exigir que você jogue em 8K, quer exigir que você tenha o, 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 da nova geração né, eu acho muito zoado. Ah eu tenho, você não tem sabe, eu vejo muito isso, infelizmente em pleno 2021 ele existe esse tipo de pessoa né. Nossa, o Serato Kone tá arretado hoje. Tá aqui né, eu achei do Play 4 aqui, do canal né, porque é do canal, porque é, é, a única coisa que eu jogo fora do canal é o Guerra Mundial Z no momento né, e pegamos para o canal né, pra melhorar o canal né, e foi em 10 vezes né, em plena pandemia. Pegamos em plena pandemia, pegamos em março né, foi em março, porque eu falei, no meu aniversário eu quero né, é só o console é, mas no meu aniversário eu queria ele aqui né, e que eu tava meio cansado disso sabe né, então falei lá pro Sakazaki, pega aí parcela né, Na mesma hora ele pegou, ele falou, você merece, você batalhou por isso, você tem potencial né, onde você chegou né. Ele já queria pegar o 5, ele falou, não vou conseguir pagar o 5, ele falou, você vai né, e tem pessoa que falou que eu não ia conseguir pagar nem o 4 né. Então tá aí tá pago né, então tá aí tá pago né, paguei adiantado, graças a Deus né, porque era pra terminar em... Dezembro, era pra terminar em dezembro, peguei já o pagamento desse mês né, daqui mesmo do canal, e já quitei, e é isso né. Se vir alguém assim, querer te rebaixar tá ligado, falar que você não vai conseguir, mano, você vai conseguir, não importa o tempo que for, você vai conseguir. Nem que for um vídeo de alguém parcelado, nem que for, sei lá, um carro, qualquer coisa que você almeja alcançar né, você vai conseguir. Mas basta você não desistir e não ligar pra essas pessoas, pra esses obstáculos né. Porque são os iníquos que querem te derrubar, pra impedir de você alcançar seus objetivos, certo. Eu acredito muito nisso, que tem o bem e o mal né, sempre tem o bem e o mal. Então se você é do bem e você acredita, você vai alcançar, certo. E uma outra coisa que eu queria dizer, que vocês que estiverem vendo esse vídeo, é valorize quem tá do seu lado né. As pessoas que correm com você, às vezes você não consegue enxergar porque você tá cego por outra coisa sabe. Então se você tem saúde, devalua isso também, porque às vezes tem pessoa que tá sem saúde e não consegue fazer isso né. E eu fiquei muito mal esses dias né, das costas, tô até usando aqui a almofada. Porque eu não tava conseguindo sentar aqui né. Então tem que comprar uma poltrona né. Se ficar adiando, 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 aí pode piorar né. Mas é isso né, vamos gravar aos pouquinhos aí. Eu não sei nunca exatamente qual vai ser o futuro, porque a gente não sabe o futuro. Hoje eu tô aqui fazendo esse vídeo, amanhã eu posso montar. Amanhã eu posso estar gravando qualquer outro tipo de coisa, desde que eu me sinta bem. né, porque não adianta você fazer aquela coisa forçada né. E é isso. Obrigado a todos que acreditam nesse canal, desde o primeiro vídeo, desde o primeiro dia que você conheceu aqui. Fiquei com Deus e um abraço.